Pode ser que seja um verdadeiro fracasso Pode ser que eu veja o mundo inteiro perfeito Perfeito como as curvas do teu corpo ao luar Só sei que nessa vida nem tudo que é perfeito É preciso e necessário para me conformar Pode ser que tudo vá pro espaço Pode ser que tudo não vá não Pode ser que eu sirva de palhaço Mas eu sei que isso não é só não Pode ser que eu veja o mundo inteiro perfeito Perfeito como as curvas do teu corpo ao luar Só sei que nessa vida nem tudo que é perfeito É preciso e necessário para me conformar Pode ser que tudo vá pro espaço Pode ser que tudo não vá não Pode ser que eu sirva de palhaço Mas eu sei que isso não é só não Pode ser que tudo vá pro espaço Pode ser que tudo não vá não Pode ser que eu sirva de palhaço Mas eu sei que isso não é só não Eu sei que isso não vá não Pode ser que eu sirva de palhaço Eu sei que isso não vá pro espaço Eu sei que isso não vá pra você Eu sei que isso não vá pra você Obrigado.